Bom dia, com muita alegria, vem, 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 vem pra cá, Sandro Pires está no ar com o noticiário que chega aí na sua cidade, na sua casa, no seu apartamento, na chácara, no sítio, em toda a nossa região, 202 municípios ligados com a notícia aqui no primeiro impacto interior, é o SBT interior, agora pontualmente 11 horas, estamos começando a partir de agora a edição desta quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024, quarta-feira de cinzas, tem muita gente que ainda está no festejo, vai no pós-carnaval até o final de semana, para você que descansou, para você que viajou, está chegando agora, para você que está retomando as atividades, agora começa o ano mesmo, vamos lá, vamos pegar firme aí, com muita coragem, com muita fé em Deus, que todos sejam abençoados aí, muito obrigado de coração aqui, quebra costela, vem junto comigo, porque a notícia chega primeiro aqui no SBT, atenção, a notícia está no ar, a gente começa falando a respeito da polícia de São João Ramalho, de João Ramalho, né, de João Ramalho, cidade de João Ramalho, na região oeste do estado, que está investigando o assalto, numa propriedade rural, bandidos armados e encapuzados invadiram o local e renderam oito pessoas, só que na fuga, os bandidos bateram o carro de uma das vítimas, eu tenho informações agora com a Jéssica Tábuas, todos os detalhes, Jéssica, bom dia, quantos bandidos renderam as vítimas, conta como é que foi esse caso. Oi Sandro, ótimo dia pra você e pra todos que nos acompanham, olha, três homens encapuzados e armados, anunciaram então esse assalto nessa propriedade rural em João Ramalho e também fizeram as oito pessoas reféns, viu Sandro? Segundo a polícia, esses bandidos chegaram no imóvel, já anunciando ali o assalto e querendo, né, ameaçando as vítimas a todo momento, dizendo que queriam dinheiro, joias e armas. Daí o dono da propriedade, um homem de 47 anos, disse a esses criminosos que não tinha ali, né, dinheiro e também nem armas. Nesse momento, os criminosos então pegaram ali a aliança do dono da propriedade, a aliança da mulher dele e também uma corrente de ouro que essa mulher estava usando, Sandro. Aí decidiram fazer o quê? Pegar essas oito pessoas que estavam ali na casa, né, o casal, o casal de caseiros também, uma cuidadora de idosos, o pai de uma das vítimas, as crianças que estavam ali também no meio e colocaram esses oito reféns dentro de um quarto do imóvel, enquanto então esses bandidos invadiram o local e fizeram toda aquela bagunça à procura de algo para levar, viu Sandro? Eles conseguiram fugir levando, além do par de alianças e também da corrente de ouro, 150 dólares que eles encontraram em uma mala. Além disso, levaram uma mochila para notebook e também garrafas de bebidas. Só que durante a fuga, né, eles fugiram com um dos veículos aí das vítimas, né, o carro do proprietário da propriedade rural. E nesse momento da fuga, o que aconteceu, Sandro? Eles perderam o controle da direção e o carro acabou ficando enroscado em uma rua de rancharia, uma cidade próxima. Então eles decidiram deixar o veículo ali no local e fugiram a pé mesmo, viu? Bom, o proprietário dessa propriedade rural em João Ramalho disse aos policiais que fica difícil, né, de reconhecer esses criminosos, porque eles estavam todos encapuzados, com camisas longas, com luvas e apesar de estarem armados, nenhum tiro foi disparado, viu Sandro? Foi realmente um susto que esse pessoal passou. A polícia passou aí a madrugada toda, né, realizando um trabalho de buscas para encontrar esses criminosos, só que até agora ninguém foi localizado e nem mesmo preso. Por isso, a polícia segue investigando esse caso. É um caso, infelizmente, que não é a primeira vez que a gente noticia, né, é um caso semelhante, propriedades rurais que antigamente, né, existia aquele clima demais, segurança, mas infelizmente os bandidos estão indo para todos os cantos. Pelo fato deles estarem encapuzados, com blusas longas, com luvas, é possível que seja gente que já tenha ido lá na propriedade. É lógico que a polícia vai apurar isso, porque se eles estavam todos cobertos, não queriam ser identificados, né, ou reconhecidos por algum detalhe, inclusive nas mãos. Então, a polícia agora vai investigar, vai apurar o que teria ocorrido, porque para o pessoal também chegar e falar, ó, eu quero dinheiro, eu quero armas, mas talvez eles foram na propriedade rural errada, eles tinham outro alvo, né, com alguma informação prévia que tenham recebido. Bom, qualquer informação, né, Jéssica, é importante as pessoas aí passarem, de repente, quem viu alguém suspeito aí, ou em bando, ou pessoas sozinhas, porque em casos como esse, eles acabam se dispersando para não levantar suspeita da população. Mas você vê, nem propriedade rural mais, a gente tem tranquilidade. Muitas vezes a pessoa busca aí uma chácara, um sítio, uma fazenda para descansar, principalmente nesse período de carnaval, e infelizmente em nenhum lugar mais a gente tem total segurança, né? Qualquer nova informação você pode passar para a gente, tá bom, Jéssica? Então, por enquanto, nenhuma informação, nenhuma notícia sobre esses bandidos, né? Exatamente, Sandro, por enquanto não. Apesar de todo o esforço da polícia durante a madrugada, ali na região de João Ramalho, de Rancharia, nenhuma pista ainda desses criminosos, mas você tocou num ponto muito importante. Se qualquer pessoa tiver alguma informação, ver uma movimentação diferente, estranha por essas cidades, é bom já imediatamente chamar a polícia. E como você disse, nenhum tiro foi disparado, mas as pessoas estão bem, porque imagine só, né? Pessoa idosa, né? A família, né? Oito pessoas, reféns, e só o trauma que fica, né? Eu tenho pessoas da família que viveram essa mesma situação, só que na praia, também durante o período de carnaval, porque os bandidos acham, ah, as famílias se reúnem, de repente tem valores em dinheiro lá, mas eu acho que eles foram no alvo errado, eu acho que eles tinham outro alvo, porque bandido não tem bola de cristal, né? Eles vão através de informações ou passadas por alguém que esteve, ou prestou serviço, né? Não estou afirmando nada aqui, isso daí vai ser apurado pela polícia. Mas é importante realmente esse trabalho de investigação. As pessoas estão bem, ou bem psicologicamente é difícil, né? Mas bem fisicamente? Sim, Sandro, ninguém sofreu nenhum ferimento, foi mais um susto mesmo, mas só de ter ficado ali por algumas horas trancados dentro de um imóvel, dentro de um cômodo ali do imóvel, nesse cômodo tinha, como você disse, idosos, tinha também crianças, imagine só, né? A partir de agora, como é que vai ser para essa família que provavelmente estava ali descansando no local, ou mesmo o pessoal até mora ali, mas recebeu visita, e foram surpreendidos, né? Por essa ação criminosa, por essa noite de terror, madrugada de terror que essas pessoas passaram. Agora a gente precisa ver como é que fica a cabeça, né? Dessas pessoas, das crianças principalmente, imagina só o susto que elas não levaram. É um trauma muito grande, realmente. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. Daqui a pouquinho eu retorno com mais notícias da nossa região. Somos os caçadores de notícias. Nossa equipe não para durante aí uma hora e quase 40 minutos. A gente está atrás de informação, aliás, desde muito cedo, né? Nossa equipe não para. Equipe de produção, edição, equipe técnica, repórteres. Vamos atrás da informação para levar de bandeja para você nesse horário de almoço desta quarta-feira de cinzas. E olha só que caso absurdo de violência doméstica. Segundo o boletim de ocorrência, que chegou através da nossa equipe de apuração, a vítima é casada com um agressor há 10 anos e tem dois filhos. A mulher, que tem 20 anos, disse que teve uma discussão com o marido, que tem 22 anos de idade, e que ele foi beber na casa de um vizinho. Como ele não voltava, ela foi até lá pedir para ele ir embora. Volta lá para casa, tem os filhos para cuidar, já é tarde. Aí os dois tiveram mais uma discussão e o suspeito trancou a mulher para fora de casa. Depois de alguns instantes, o marido saiu levando o bebê de apenas dois meses e voltou para o vizinho. Inconformada, a vítima disse que o marido estava embriagado e ela não aceitava o que estava acontecendo. Foi quando o marido começou a agredi-la com um pedaço de madeira. Vendo aquela cena, o vizinho foi até lá e também agrediu a mulher com socos e chutes e disse que ela estava fazendo escândalo na porta da casa dele. Que absurdo isso, gente! A vítima só conseguiu pegar o bebê no dia seguinte e foi orientada sobre o prazo para representar contra o marido. Esse caso foi aqui em São José do Rio Preto? É isso, Carla? Aqui em São José do Rio Preto. Que triste, hein? Lamentável, hein, gente? Se quer ficar lá na casa do vizinho, fica lá, leva a mala e cuia lá, leva a mala. As roupas, fica lá, ué! Se está se sentindo melhor na casa do vizinho do que na casa com a esposa aí, poxa, o que não pode... Até o vizinho entrou para agredir a moça, gente! Que absurdo isso! Não quer ficar junto, quer curtir com os amigos. Ninguém é preso, né? Há ninguém. Mas, poxa, se está casado, tem que ficar casado, tem que respeitar um ao outro, né? Olha, a gente traz agora, aqui, no Primeiro Impacto Interior, um homicídio registrado em uma clínica de reabilitação de dependentes químicos em Olímpia. Um paciente matou o outro, pasmem, a canetadas, usou uma caneta para matar o colega de clínica de reabilitação química. A Larissa Cruz está aqui com a gente, na janela da notícia, e traz todas as informações. Bom dia, Larissa! Oi, Sandro, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Foi exatamente isso. Esse crime aconteceu nessa clínica de reabilitação, aqui no Distrito Industrial de Olímpia. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito aí de ter cometido esse crime é um paciente, era um paciente aqui da clínica, um rapaz de 21 anos. Ele teria tido uma desavença, uma discussão, ontem pela manhã, com a vítima. A vítima é o Everton Inácio Pedro, de 42 anos, também paciente aqui da clínica de reabilitação. Só que foi durante a noite, né, essa discussão, essa desavença aconteceu ali no período da manhã, segundo as testemunhas aí, os outros pacientes aqui da clínica. Durante a noite, esse agressor teria esperado que todos fossem dormir, inclusive aí a vítima é somente de 42 anos. E quando todos já estavam ali, né, dormindo, ele teria atacado a vítima com uma canetada. Ele teria enfiado a caneta no pescoço dessa vítima. E foi o próprio agressor que informou um funcionário aqui da clínica de reabilitação de que tinha cometido aí esse crime. A polícia foi chamada, esteve aqui no local, o rapaz aí de 21 anos foi preso em flagrante, passou por audiência de custódia e foi encaminhado para a cadeia pública de Colina, onde permanece aí a disposição da justiça. Esse caso vai ser investigado. A polícia ainda, né, não apurou o que teria causado essa discussão entre os dois, que acabou aí na morte desse homem de 42 anos. E claro, né, que esse caso vai ser investigado, Sandro. E a informação que a gente tem é que o agressor já teria aí passagem pela polícia, Sandro. Entendi. Larissa, você está na frente da clínica. Inclusive, você tentou falar com alguém, se alguém quiser falar com a gente sobre o que aconteceu aí, a gente está à disposição. Estamos ao vivo em Olímpia, falando de um crime bárbaro. Imagina só, uma pessoa tirou a vida de outra com golpes de caneta. Aliás, a vítima de 42 anos, que você disse, é de Olímpia ou não? É de outra cidade? Porque essas clínicas de reabilitação são muito procuradas. Ontem mesmo a gente falava a respeito, né, do avanço das drogas lícitas e ilícitas, né, infelizmente, são cada vez mais viciados, que levam pânico à comunidade e muitas vezes para a família, né, e os familiares acabam internando seus entes aí em clínicas como essa. Não é a única que tem na nossa região. Até mesmo em Olímpia tem outras, né, e na região são muitas. Infelizmente, porque hoje em dia a droga, né, a dependência química está atingindo todas as camadas sociais, né. De onde é essa vítima? Eu não sei se você tem essa informação e qual a clínica quis se posicionar a respeito do que aconteceu ali dentro, Larissa. Sandro, olha, a informação da cidade aí na tal da vítima nós ainda não temos. Nossas informações são ali preliminares do boletim de ocorrência, mas claro que a gente continua aí checando toda essa história. Nós chegamos a pouquíssimo aqui em frente à clínica. Até um funcionário esteve aqui na porta, falou um pouquinho com a gente, Mas, claro, estamos aqui, estamos à disposição durante todo o jornal, vamos tentar ali falar com o pessoal da clínica Para ver o que eles têm a dizer, né, mas realmente foi um caso muito triste, né. Eles estão aqui, né, para reabilitar, enfim, fazer o seu tratamento, mas acabou aí na morte desse homem de 42 anos E uma morte realmente, assim, peculiar, né, com uma caneta, enfim, um caso que chama a atenção. Sandro, mas estamos por aqui, estamos aqui checando toda essa história para trazer mais informações para o pessoal de casa. É, a pessoa que está em reabilitação química, a pessoa está numa situação delicada, né. Imagine, né, ela está longe do que fazia muitas vezes ela se acalmar, Uma dependência química não é fácil, né, lidar. E a pessoa está longe de algo, então, de repente, qualquer discussão, qualquer palavra que uma pessoa profere a respeito dela, Ela acentua muito mais, a pessoa muitas vezes sai do sério. Tanto que quem, né, quem acompanha aí como é que é o tratamento sabe do que eu estou falando, né. Então, a gente continua no caso, a Larissa a qualquer momento pode trazer mais informações Respeito da investigação policial e também, né, o que a clínica quer dizer a respeito desse crime terrível, Uma pessoa matando a outra com golpes de caneta. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Em instantes, aqui no primeiro Impacto Interior, vamos falar da preocupação dos donos de ranchos em Sales Por causa da criminalidade. Joyce Cremonese. É isso mesmo, Sandro. Nós acabamos de sair do condomínio em Sales. Estamos indo agora para Novo Horizonte, onde a gente vai conversar, né, com a polícia militar Sobre essa onda aí de furtos neste condomínio. E o que chama a atenção dos moradores é que nem mesmo a segurança, portaria, alambrados Foram suficientes, né, para inibir aí a ação desses bandidos. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar sobre a prisão de dois homens que roubaram, né, Dois motores de embarcações, motores avaliados aí em 40 mil reais. Daqui a pouquinho, a Joyce Cremonese trazendo as informações. Agora há pouco a gente falou a respeito, né, do, do, daquela família que foi rendida numa propriedade rural, Em João Ramalho, né, que antes era sinônimo de segurança. Ah, quando você quer aposentar, quando você quiser descansar, o que você vai fazer? Ah, eu vou para o sítio, para a chácara, para a fazenda. Lá é que eu me sinto em paz. E hoje, infelizmente, em nenhum canto a gente está totalmente livre da bandidagem. Mesmo num rancho, num condomínio com o alambrado todo fechado. A gente vai atrás das informações de o que está sendo feito para aumentar a segurança desse local, tá bom? Muito bem, ó, você que está aí acompanhando a gente, já pode participar, vamos lá, já manda ver aí, ó. Já voltou a rotina, você descansa, não vai falar que está cansado, que já... Quem descansou, né, quem teve uns dias aí para relaxar, descansou bem, né? Então participe com a gente, manda aí a foto, mensagem, sugestão de reportagem flagrante, denúncia, reclamações. Aqueles flagrantes, sabe aquele vídeo que você recebeu aí? Você falou, nossa, vou mandar lá para o Sandro Pires e a equipe, lá para o Primeiro Impacto. Mande aqui para a gente, tá bom? Quer mandar fotos aí? Você que está trabalhando também, manda aí da galera que está fazendo a sua rotina aí nesta quarta-feira, 11 horas, 18 minutos, daqui a pouquinho a gente mostra as primeiras mensagens, tá bom? Em instantes, a gente vai falar sobre a polícia que divulgou um balanço parcial da fiscalização nas estradas da região durante o Carnaval. A operação ainda tem sequência em algumas estradas da nossa região, mas a gente já antecipa quais foram as principais ocorrências e as principais infrações. Não saia daí! Olá, estamos de volta, agora 11 horas, 21 minutos, vem junto com a gente, nesse finalzinho de manhã, desta quarta-feira, comecinho de tarde, a gente faz a transição da manhã para tarde aqui no SBT Interior, agradecendo a audiência que a gente tem nesse momento. Muito obrigado, de coração, viu? Um homem de 45 anos foi preso em flagrante por violência doméstica após agredir o próprio pai de 77 anos no Parque São Judas Tadeu, em Presidente Prudente. Segundo o registro policial, a PM foi chamada e encontrou o idoso com o nariz sangrando depois de levar um soco do filho. A vítima disse que o filho é usuário de drogas e álcool e chegou alterado em casa. Ele foi levado para a delegacia e confessou o consumo de drogas e negou a agressão. A polícia civil arbitrou uma fiança no valor de R$ 1.500 para que ele fosse colocado em liberdade provisória. Como ele não pagou, ficou detido no aguardo da audiência de custódia. Vamos ver se ele lembra, né, o que ele fez com o pai. Porque o que você acha que o pai, ele mesmo se bateria para falar que foi o filho que bateu? Que absurdo, gente. Quantos casos a gente vê de filho desrespeitando o pai, filha também, por conta do uso de drogas ali. É absurdo, né, são filhos que já saíram do controle, né, e não estão nem aí mais, não respeitam a idade, não respeitam a imagem de um pai e de uma mãe. Ai, se eu, quando meu pai e minha mãe estavam vivos, se eu levantasse a voz, levantasse a voz. Mas, pelo amor de Deus, será que vai se arrepender disso? Hã? Me responda aí de casa, você. Será que vai se arrepender? Quando ficar mais velho e tiver filho, vamos ver o que acontece. Aí sim a pessoa vai falar, nossa, ó, hoje eu sei, né, o que, que dor que dá o que eu fiz com o meu pai. Pelo amor de Deus, tem que ouvir os mais experientes aí, né. Infelizmente, né, casos aí de famílias que já estão desestruturadas e filho partindo pra cima do pai. Absurdo uma coisa dessa. Bom, agora nós vamos falar quem é Arassatuba. A polícia rodoviária divulgou o balanço parcial da Operação Carnaval na região. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Aqui está o Joca Maluli, que vai trazer todas as informações. O Joca, alguma ocorrência chamou mais a atenção realmente do policiamento? Bom dia pra você. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os nossos telespectadores que nos acompanham aqui no Primeiro Impacto Interior. Olha, foram muitas autuações. A Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo e da região de Arassatuba e todas as outras regiões agiram firmemente ali pra coibir os motoristas irresponsáveis e pra principalmente preservar a vida, que é a missão da corporação. Foram mais de mil policiais empenhados em toda a operação durante esses dias de Carnaval. A operação começou na sexta-feira e se encerra hoje, na quarta-feira de cinzas. E pelos números, com certeza, a polícia desempenhou um papel fundamental na segurança dos motoristas que trafegaram durante esses dias nas rodovias do Estado de São Paulo. Aqui em Arassatuba foram mais de 671 condutores que foram autuados acima do limite de velocidade por aqueles radares que são colocados aí na rodovia. Mais de 260 foram autuados sem cinto de segurança e foram 19 acidentes. Um com vítima fatal que foi aqui na rodovia SP463, aliás, é Montenegro Magalhães, do motociclista que morreu na sexta-feira depois de atingir um cavalo. O que é bastante incomum, né? Normalmente é capivara, animais vovinos, mas esse cavalo estava ali na rodovia e ele acabou morrendo. Os dados da região de Rio Preto também, alguns dados já foram divulgados, Sandro, eu vou trazer aqui para os nossos telespectadores, principalmente do trecho ali que passa pela cidade de São José do Rio Preto, da BR-153. O que chamou a atenção foi que o número de acidentes de 2023 para 2024 caiu. No ano passado foram três acidentes com sete pessoas feridas e esse ano dois acidentes com duas pessoas feridas. Agora o que chama a atenção é que tiveram mais motoristas irresponsáveis com relação à direção e o consumo de álcool. Em 2023 foram 15 autuações e esse ano de 2024 foram 26. Então muito mais motoristas aí que insistiram em pegar a direção sobre efeito de álcool, mas a atuação da polícia ali da região de Rio Preto também foi bastante firme e os números mostram essa realidade. Mas ainda é quarta-feira, né? Tem muita gente ainda que está em viagem nas regiões de Aracatuba, Rio Preto e Prudente e que vão retornar para as suas casas, seja na capital ou outras regiões do estado, ainda hoje e nos próximos dias. Por isso eu estou aqui na base da Polícia Rodoviária de Aracatuba com o Tenente Haberkol, que vai falar para a gente, Tenente, quais os cuidados, né? Aqueles cuidados básicos, mas que nunca é demais a gente relembrar os nossos telespectadores na hora de retornar para casa. Bom dia, Joca, bom dia a todos. O período agora, né? Quarta-feira, final do período de carnaval, vai se caracterizar pelo retorno dos usuários para a residência, para as cidades de origem. Então há um aumento de veículos nas rodovias. O que é importante que o condutor saiba e verifique, né? Verifique os documentos, se a documentação está em dia, se está tudo certo para poder sair. Verifique as condições do veículo, questão de pneu, se está adequado, né? Se está permitido, conforme a lei, para se rodar. Questão de luzes no veículo, né? Farol, lâmpada, se está tudo certo para poder viajar. Durante a viagem, né? Zelar pela segurança própria dos outros, como? Respeitando as leis, respeitando os limites de velocidade, como você mesmo falou. Foi um número expressivo de condutores dirigindo com uma velocidade superior à permitida, né? Utilizar o cinto de segurança, o cinto de segurança, lembrando, né? Que o cinto de segurança salva vidas, cinto de segurança, cadeirinha, todos aqueles dispositivos de retenção. E lembrar sempre, né? Se for dirigir, ou se beber, né? Não dirija. Perfeito, Tenente. Muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho que a Polícia Militar Rodoviária desempenhou ao longo desses dias. Sandro, relembrando, como o Tenente colocou, são cuidados básicos, né? Calibrar o pneu, verificar água, óleo, verificar os dispositivos de segurança, extintor. Não deixar de usar cinto de segurança. Para quem tem criança, eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhas, sim, que elas não gostam de andar na cadeirinha, mas quem ama, cuida. E mesmo que a criança chore, coloca na cadeirinha, verifica que essa cadeirinha está devidamente presa no carro e faça uma viagem segura. E para aquelas pessoas que insistem em responder o WhatsApp ou olhar o celular, dá para um outro passageiro do carro, de repente o passageiro está ali do lado do motorista. Se for alguma coisa urgente, estaciona. Lembrando que todas as bases da Polícia Rodoviária na estrada, como essa que eu estou aqui, tem um ponto de apoio, tem um banheiro onde a pessoa pode usar o banheiro, tem um café, tem uma água. A Polícia Militar Rodoviária está aqui para realmente ser um parceiro do motorista consciente e preservar a vida, que é a missão dela. Por isso, a gente tem que fazer a nossa parte e com isso ter um trânsito seguro. E se Deus quiser, quem sabe ano que vem, trazer os dados aqui sem nenhuma morte na região de Araçatuba e todas as outras, né, Sandro? E respeite a sinalização em todo trecho. Não só seguir as regras, só quando tem policiamento ou base da polícia ou radar. É importante, é a proteção da sua vida. Tem que seguir essa recomendação, né? Ô, Joca, você está aí na rodovia Raposo Tavares, é isso? É o Marechal Rondon. Marechal Rondon, né? Estou na rodovia Marechal Rondon. Raposo Tavares lá em Prudente. Como é que está a movimentação aí em termos de outros dias? Já está aumentando? Porque tem muita gente, o comércio volta agora, né, a partir do meio-dia a atuar. Muitas empresas deram também a quarta-feira, então tem gente que ainda pegam um fôlego aí. Vai retornar hoje. O movimento deve ser acentuado aí, né, nesta tarde. Como é que está a movimentação aí, Joca? Ô, Sandro, eu estou aqui com o tenente que está me dizendo que para o período, para o dia e para o horário, né, quarta-feira, esse horário, essa movimentação que a gente pode notar aqui na câmera, ela está um pouco acima da média. Então, realmente, aí o pessoal já deve estar, algumas pessoas, retornando para as suas casas, para as suas cidades. E a tendência é que isso se prolonga ao longo do dia. De repente, algumas pessoas que puderam ficar durante a semana em Araçatuba devem voltar no fim de semana. Então, um pouquinho acima da média é o que a gente pode notar aqui em termos de movimentação, viu, Sandro? É, e cuidado com a estrada, porque pode ter chuva a qualquer momento, em pontos isolados. Lá em São Paulo hoje estava chovendo, então quem vai pegar a estrada aí, muita atenção. Muito obrigado, Joca, pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar sobre dois novos radares que começaram a operar hoje lá no Oeste Paulista, para tentar conter aí os apressadinhos, né, porque tem muita gente que acha que tem que sair em cima do compromisso, quer levar vantagem sempre, então o pessoal coloca os radares, que no meu ver, tem que ser realmente educativos, né? A punição tem que vir depois, se as pessoas não respeitarem, mas tem que ter educação, né? Se a pessoa respeitar a sinalização e a sinalização tem que ser clara, né, objetiva aí, não pode trazer confusão, tem que existir para que as pessoas respeitem. E é só respeitar a sinalização, você não vai ser flagrado, não vai doer no bolso, né? Bom, um desses equipamentos instalado na rodovia Assis-Chateaubriand, em Indiana, no sentido sul, o outro na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Tupi Paulista, no sentido oeste. Daqui a pouquinho a gente vai falar o porquê da instalação, pontos aí complicados, críticos, e que exigem cuidado por parte aí dos motoristas. E um homem de 28 anos causou tumulto ontem à noite no terminal rodoviário de Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito estava descontrolado e gritando quando tentou entrar no local sem pagar. O vigilante tentou barrar a entrada dele, mas acabou sendo agredida com um soco no peito. Outro vigilante tentou contê-lo, mas também foi agredido com socos. Todos juntos, os vigilantes do terminal conseguiram imobilizar um homem que cuspiu umas pedras de craque e admitiu ser usuário de droga. A polícia militar foi acionada e o suspeito foi encaminhado para o plantão policial. Espero que esteja detido, né? Porque agrediu os vigilantes lá que estão querendo só organizar o sistema, proteger as pessoas de bem. Absurdo. Olha o que não faz as drogas, hein? As drogas realmente estão acabando com a nossa sociedade. Tomara que o sujeito fique lá guardadinho, né? Busque tratamento, né? Porque sem tratamento vai voltar a cometer esse tipo de delito aí se estiver nas ruas. Algo absurdo realmente. O que a gente vê, né? Um local de grande movimentação, né? As pessoas que estão trabalhando lá, querendo a ordem, são agredidas. Infelizmente. Triste. Agora eu tenho um recadinho comercial para você. Atenção. Você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu? Essa novidade incrível do Supermercados Rondon vai facilitar muito o seu dia a dia. O aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade para você. Com o aplicativo você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser. Conferir todas as ofertas, tudo de bom. Descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas. Além de ficar por dentro de todas as novidades do Supermercados Rondon. E o principal, fazer as suas compras online. Ufa, é muita coisa, né? E o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão. E isso mesmo. O aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo na App Store e na Play Store. É fácil, prático, rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então não perca tempo. Baixe já o aplicativo Meu Rondon e garanta todas essas vantagens. Tudo de bom no Rondon. Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma onda de criminalidade. Daqui a pouquinho eu chamo esse destaque, viu? Antes eu quero chamar a sua participação, lógico, através do WhatsApp. Vamos abrindo aqui a nossa janela do povo. Devanir de Adamantina, Sandro Pires. O número um em primeiro lugar no pódio da informação. Ô, Devanir, obrigado aí. Adamantina. Um abraço para vocês. Já estive aí várias vezes fazendo reportagem. Tomei café até na casa do Mazinho, Mazinho Quevedo, violeiro dos bons. Ó, Marisa Bento, Oswaldo Cruz. Bom dia, não perca esse programa. Esse seu terno está demais. É sério? Ah, isso daqui é... É... Nem te falo onde eu comprei ele. Ó, estou aqui na frente da telinha assistindo. Que coisa, hein? Esses filhos de hoje não têm mais amor pelos pais. Misericórdia. Abraço para todos do primeiro impacto. Tem toda razão, né? Ô, Marisa. Infelizmente, a pessoa vai... Luta, luta, trabalha, educa os filhos, sustenta. Chega numa idade que, né? Está precisando descansar e tem fragilidade física. Acaba sendo agredido pelo filho por conta das drogas aí. Absurdo isso, hein? Graças a Deus meus filhos são educados. Joel Borges, de Rio Preto. Bom dia, Sandro Pires. Manda um abraço para minha mamãe Antônia. Minha esposa Lucie e meu filho Joaquim. Não perdemos um programa seu. Bairro Dom Lafayette. E o Dog aqui. Manda um boa tarde aí. Bom dia ainda para o Dog, ô... Fernandão. Mandou? Ah lá, pronto. Boa tarde, viu? Bom dia. Ah lá, ó. Valeu, Joel, de Rio Preto. Um abraço para o Dom Lafayette. Kemele, de José Bonifácio. Boa tarde, Sandro. Gosto muito do seu programa. Espero um dia te conhecer pessoalmente. Manda um abraço para minha avó Benedita e minha irmã Isabela. Ô, Kemele, vai ser um prazer conhecer vocês. Já falei aqui com a diretoria da gente abrir um dia aqui. Quem participa do nosso WhatsApp, a gente vai sortear para a pessoa vir aqui tomar um copo d'água comigo aqui no estúdio. No estúdio, tá bom? Beijo no coração. Maria Divina, de Valparaíso. Bom dia, Sandro e equipe do Primeiro Impacto. Manda um abraço para a Geni, minha amiga e para minha irmã Helena de Lins. Obrigada. Todos os dias estou ligada. Sandro, bairro Santa Rosa, de Valparaíso. Obrigado, Maria. Daqui a pouquinho tem mais mensagens, mais fotos. Continuem mandando a sua, viu? 11 horas 37 minutos. Você viu até estão elogiando meu terno, meu terno novo. É, dá de sorte lá no Iguatemi. Falando nisso, abraço, Léo. Léo, tamo junto. Abraço. Estou precisando fazer uma visita aí para você, viu? Daqui a pouco, aqui no Primeiro Impacto Interior, a gente vai falar sobre uma onda de criminalidade que chegou em ranchos da nossa região. Polícia prendeu dois homens que roubaram motores de barcos, além de outros produtos. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre outros furtos que foram registrados lá nesses ranchos, lá em Sales. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta agora, 11 horas 40 minutos. A notícia no ar. Nesse horário de almoço, obrigado. Você que está aí no restaurante, está em casa, está almoçando, está no refeitório da empresa, fica junto com a gente, tá bom? Não desgruda da gente, não. Dois novos radares começaram a operar hoje no Oeste Paulista. Atenção, motoristas aí do Oeste Paulista. Um na rodovia Assis-Chateaubriand, em Indiana, no sentido sul. Outro na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Tupi Paulista, no sentido oeste. Os equipamentos iniciam a fiscalização após homologação do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, órgão responsável pela aplicação das multas. A instalação e a operação dos radares atendem a uma determinação do contrato de concessão com o eixo SP, com a eixo SP, empresa responsável pela via. É importante as pessoas respeitarem os radares, inicialmente é para educar. Se você seguir as regras, seguir a sinalização de trânsito, respeitando ali a velocidade máxima da via, seja na cidade, seja nas estradas, você não vai ser multado. Isso daí é para tentar coibir os acidentes nesses trechos aí bem preocupantes. Há um estudo antecipado para saber onde esses radares devem ser instalados. Então, esse é o objetivo principal. Tem muita gente que questiona, fala, ah, isso daí é a indústria da multa, mas se você seguir as regras de trânsito, você não vai ser multado. É para o bem comum, é para o bem geral. Então, está aí, portanto, fiquem de olho. O que a gente fica aqui também de olho é com relação à sinalização. Tem que ter o aviso, por exemplo, nessa via aí, 50 km por hora. Se a pessoa estiver olhando no celular e ir acima da velocidade, é lógico que não vai ver e vai ser multada. É para respeitar a vida de todos. O trânsito, todos nós fazemos um trânsito mais seguro. Viu? 11 horas, 42 minutos. Uma telespectadora entrou em contato com a nossa produção por meio do WhatsApp, pedindo ajuda para a gente. Ajuda urgente. Ela mandou umas imagens de uma galeria de água, que a prefeitura fez para acabar com as enchentes, são as obras anti-enchentes. Essa galeria fica na Avenida Brasilusa, região sul de Rio Preto. Ela pediu ajuda para mostrar e para tentar conscientizar a população. Olha só o que a gente está vendo ali. A quantidade de lixo que vai parar na galeria. O local é conhecido como Piscinão da Brasilusa, mas está mais parecendo um lixão do que piscinão. Os moradores disseram que já fizeram reclamações, mas não tiveram resultado. A produção entrou em contato com a assessoria da prefeitura e estamos aguardando uma resposta. Tem que ser feita a limpeza urgente disso daí para evitar o acúmulo, mas a gente não pode deixar de ir puxar a origa da população. Gente, por favor, cada um é responsável pelo seu lixo. Todos nós produzimos lixo. Não adianta a pessoa estar no carro e, de repente, jogar na rua, tirar do carro dela. Ai, meu carro, mandei lavar. Está limpinho, está cheirosinho. E aí joga na rua, onde vai parar ali? E ali é o centro, porque a água vai descendo dos bairros ali e vai caindo nesse piscinão para evitar enchente. E São José do Rio Preto já viveu um problema sério com enchente ali na Alberto Andaló, em outras avenidas, em outros pontos da cidade. Então, vamos respeitar. A população tem responsabilidade de não jogar lixo nas ruas, porque olha só onde vai parar ali. E além do que, existe o risco também se pegar um objeto desse. Tem garrafinhas, tem outros objetos. Um pedaço de plástico. Para num terreno, chove, a água fica lá, vai virar um criadouro do mosquito da dengue. Então, por favor, mais educação aí para a gente melhorar o nosso ambiente, além do que ficar mais limpo. Obrigado à pessoa que mandou essas imagens. É sempre válido, realmente. Cíntia, muito obrigado, viu, pela sua participação. Uma pessoa consciente, uma telespectadora consciente aqui. E nós vamos continuar a saber o que a Prefeitura vai fazer o mais rápido possível e efetuar a limpeza desses locais, saber se é feito com frequência. E a população, por favor, não jogue lixo na rua em qualquer cidade. Não jogue. Isso daí é um crime que você está fazendo. E eu peço para você colaborar com a gente. Você é nosso repórter também, sabia? Você manda o seu vídeo aqui, o seu flagrante. Ajude a gente a fazer aqui o primeiro impacto interior, que está tendo essa audiência gigantesca, graças a vocês. Nós somos a voz da população, os óleos também. Então, mande o seu vídeo, o seu flagrante, a sua denúncia, a sua reclamação, através do nosso WhatsApp 17981278656. Muito bem, olha, a gente percebeu, acompanhando as ocorrências policiais, nesses dias de folia que foram registrados, muitos furtos de correntinhas, celulares, a gente tem o registro. Só que a gente queria fazer um balanço do que foi esse período de carnaval com relação à segurança pública aqui em São José do Rio Preto e nas cidades vizinhas. Porque isso daí chama a atenção de todos nós. Por isso, nós fizemos um convite para que o comandante do CPI-5, Coronel Fábio Cândido, estivesse aqui com a gente. Eu queria agradecer primeiramente... Tudo bem, Coronel? Estou à disposição aqui para prestar contas para a população de Rio Preto e região. Está certo. Bom, o CPI-5 hoje compreende quantas cidades? São 96 municípios, não só Rio Preto, mas várias cidades importantes aqui da nossa região. A gente trouxe aí a informação de pessoa atuando num bairro de carnaval aqui, num evento, roubando, furtando correntinha, um outro, celular. Como é que foi a segurança pública? Como é que esteve nesses dias muitas ocorrências? Olha, nós iniciamos uma operação muito forte aí a partir da sexta-feira de carnaval. Pedimos até para as pessoas que ligassem no nosso telefone 190 de emergência da Polícia Militar, relatando possíveis furtos, roubos, enfim, qualquer tipo de problema de segurança pública. E a população nos ajudou muito, viu, Sano? Nós tivemos, por meio dessas denúncias, inclusive uma quadrilha presa por conta de furtos e roubos dos chamados smartphones. Tivemos um grande evento aqui em Rio Preto, que é o OBA, e nesse local havia uma quadrilha atuando ali. Nosso serviço de informações, de inteligência policial, com o apoio da comunidade, conseguimos prender essas pessoas, inclusive restituir esses aparelhos de telefone e celular, smartphone, às vítimas. No âmbito geral, nós conseguimos reduzir, nesse período de carnaval aqui na nossa região, os indicadores de furto na ordem de 50%. Na verdade, 51% menos furtos nesse período. Aqui em Rio Preto, também, o número de roubos foi o menor da série histórica, desde que nós avaliamos esses indicadores, nós tivemos apenas 11 roubos nesses cinco dias de carnaval. Então, imagine uma cidade pujante do tamanho de Rio Preto, com mais de 40 eventos carnavalescos. Então, esse número é um número satisfatório aqui no âmbito da avaliação que a gente faz em termos de segurança pública. E o melhor de tudo, Rosano, nós não tivemos nenhum homicídio em São José do Rio Preto, nesse período, diante da ação expressiva dos órgãos de segurança, da Polícia Militar, da Polícia Civil e até com o apoio da Guarda Municipal. Bom, a integração da Polícia Militar com os eventos particulares também, até os públicos, para mapear os pontos mais preocupantes e também para orientar a organização. Isso é importante e traz esse resultado? Extremamente importante. Desde que eu assumi o comando do CPI 5 e até antes disso, eu fui comandante aqui do Batalhão de Rio Preto, nós passamos a fazer reuniões preparatórias desses eventos, onde nós orientamos o particular, que quer promover um grande evento em Rio Preto, a respeito dessas medidas de segurança. E é isso que aconteceu e tem evoluído essa parceria. Então, o número de seguranças particulares nos eventos, o número de câmeras monitorando o interior dos eventos, é lógico que a Polícia Militar não faz o policiamento dentro do evento, que é um evento particular, mas essas medidas adotadas pelas organizações dos eventos nos auxiliam muito. E nós ficamos no redor do evento, justamente nas áreas públicas, para dar a proteção devida às pessoas que querem participar desses eventos. Eu já estou no jornalismo televisivo há algum tempo e sempre a gente ouvia, todo ano, carnaval, furto de residência, porque as pessoas foram viajar e aí arrombaram a casa. Como é que foi esse ambiente, esse número de ocorrências? Teve destaque ou não? Graças a Deus, com o trabalho também da Polícia Militar junto à população, nós instituímos o programa Vizinhança Solidária, em relação a esse problema que nós vivíamos aqui em Rio Preto e na região. Então, hoje, nós temos diversos bairros que têm esse programa, são mais de 100 vizinhanças solidárias, desse projeto importante, onde as pessoas auxiliam, os vizinhos, entre os próprios moradores e com o apoio da polícia, é como se um cuidasse da residência do outro. E com isso, nós reduzimos de forma bastante impactante, inclusive, esse indicador criminal. Tá certo. Muito obrigado pela presença do senhor, bom trabalho e parabéns a todos os policiais que trabalharam aí para diminuir esses números. Exatamente. Nós empregamos mais de 2 mil homens e mulheres nesse período do carnaval. Eu queria agradecer muito a todos esses policiais que tiveram, nesses dias, até com as suas escalas de serviços mais apertadas, mas é uma obrigação da Polícia Militar prestar melhor segurança. E agradecer também, senhor, da população, porque a população sempre foi os olhos da polícia, eu sou muito adepto à polícia comunitária, a essa parceria entre a polícia e a comunidade, e sem a população nos ajudando, tudo seria também mais difícil. Então, a todos aí, minha melhor continência e um grande abraço e que sigamos um período do ano aí de 2024 até o fim do ano com esses indicadores muito positivos, né? Rio Preto, que já foi considerado e toda a região considerada como uma das cidades e uma das regiões mais seguras do estado de São Paulo. Importante a denúncia também, né? Exatamente. Então, nosso telefone de emergência, como todos sabem, é o 190, nós temos uma equipe muito forte de inteligência policial que hoje, junto com a Polícia Civil, em parceria, irmanado com a Polícia Civil, nós conseguimos levantar muitas quadrilhas, muitos criminosos e o objetivo maior nosso é evitar crimes. Então, quanto mais as pessoas denunciarem, as pessoas que estão aí em atitude suspeita, aquelas situações que fogem à normalidade, para a gente prevenir o crime muito melhor. Tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um forte abraço. Valeu. Uma ótima tarde para o senhor. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior, agradecendo a sua participação também através do WhatsApp. Vamos abrir a nossa janela do povo aqui. Vamos lá. O pessoal quer mandar mensagem. Jacimara, boa tarde. Ótima quarta-feira. O programa está top. E a opinião da Jacimara. Valeu, Jacimara. Karim de Birigui. Bom dia, Sandro. Curtindo o programa todos os dias. Somos fãs. Karim, Nicole e o Floquim. Olha o Floquim aqui. Que maravilha. Valeu, Karim. Olha lá, ó. É bom dia isso aí em Cachorreis. Patrícia. Bom dia, Sandro. Estou assistindo o seu programa com o meu namorado, Uziel, e a sua filha, Maria Fernanda. Manda um abraço para todos que estão assistindo, em especial ao pessoal de Santa Adélia. Um bom dia. Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Patrícia. Felicidades para vocês. Bom dia, Sandro. Não percam o programa, hein? Fazenda Santo Antônio. Nelson Pires, de Colina. Será que é parente meu? Será? Ô, valeu, Nelson. Um abraço para você. Pamela, de Guararapes. Boa tarde, Sandro Pires. Estou assistindo o seu programa. Minha figa, Cauane, indo para a escola. Fica com Deus. Uma ótima tarde para a sua equipe. Fez coraçãozinho, Cauane. Para você também, Cauane. Coração aqui do apresentador. Daqui a pouquinho tem mais mensagens, viu? 11 horas e 53 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma onda de criminalidade que chegou em ranchos da nossa região. A gente vai falar sobre isso. São locais que as pessoas buscam para descansar nesse carnaval. Locais bastante procurados. Mas a bandidagem está procurando também esses locais, hein? Inclusive uma dupla foi presa depois de roubar motores de embarcações. Daqui a pouquinho todos os detalhes para vocês. 11 horas e 56 minutos. De volta aqui com o primeiro Impacto do Interior. E a notícia está no ar. Meu nome é Sandro Pires. Mas pode me chamar de amigo, hein? Tamo junto. Falando nisso, eu não bati a ripa, hein, Renatão? Não bati a ripa para o pessoal que curtiu bastante o carnaval, está acordando agora. Já está atrasado para o trabalho, hein? Ripada! Tem gente que falou que, ai, eu nunca mais vou beber. Ai, vou fazer um regime. Não tem? Tem sempre aquelas pessoas, né? Hoje é o dia de ouvir. Falar, nossa, ó. Foi engordei. Acho que foi azeitona. Acho que foi muita azeitona que eu comi. Hoje começou o ano. Portanto, feliz ano novo para todos aí. Começamos 2024. Agora vamos, né, gente? Vamos lá. Polícia militar prendeu dois homens suspeitos de roubarem um rancho localizado em um condomínio fechado em Sales. A Joyce Cremonese está aqui na janela da notícia e traz todas as informações para a gente. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Sandro. Ótima tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso mesmo. Esse condomínio aí, né, de ranchos, localizado em Sales, segundo a administração do condomínio, né, pelo menos 10 casas foram invadidas por bandidos nos últimos 15 dias. E o foco desses bandidos, Sandro, é levar ali os apetrechos de pesca e principalmente os motores, que tem aí um valor mais elevado. Mas a polícia militar aqui de Novo Horizonte conseguiu, então, prender dois homens que estavam aí, né, teriam acabado de praticar ali o roubo nesse condomínio ali em Sales. Eu vou conversar agora com o capitão Pivoto, que é aqui da Polícia Militar de Novo Horizonte. Capitão, como que foi, então, a prisão destes dois homens? Boa tarde. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Sandro e todos que estão nos assistindo. O Carnaval, Operação Carnaval, teve o foco, né, justamente para garantir a segurança dos, de quem ia participar, né, dos foliões no caso. Porém, através do programa Vizinhança Solidária, que nos ajuda muito, né, nós ficamos sabendo dessa onda de furto. Porque o furto, né, quando a pessoa detecta, geralmente eles fazem o boletim e vai para a Polícia Civil, né, e a gente aqui, nós ficamos sabendo e passamos a monitorar graças a esse programa da Vizinhança Solidária. E assim que tivemos conhecimento, eu direcionei o policiamento para, voltado para os ranchos. E, graças a Deus, nós conseguimos obtiver um êxito aí muito grande, né, nessa quadrilha que estava fazendo essas ondas de furtos aí nos ranchos da região. Não só nesse condomínio, né, mas na nossa região. E eles não são aqui, né, da região de Sales? O que vocês verificaram aí da ficha destes dois homens que foram presos? Isso, eles são da região de Promissão, e eles são de fora, né, é uma quadrilha que fugiram, né, acho que dois conseguiram fugir, mas agora vai ser feito o trabalho de inteligência que a Polícia Civil para conseguir descobrir a quadrilha. Então, eles são de fora, provavelmente esses produtos iam ser levados para a região deles, né, onde seriam comercializados ilegalmente. E o que chama a atenção, né, que durante esse último roubo que foi praticado na segunda-feira, houve inclusive troca de tiros ali no condomínio, né? Exatamente, eles entraram no condomínio e estavam fazendo vários furtos, né, nos ranchos lá. E um dos moradores conseguiu frustrar a ação deles. E ele até foi recebido a tiro, né, um dos bandidos aí efetou um disparo contra ele, né, graças a Deus não acertou. E ele ligou o 90 através das informações passadas por eles, né, porque os bandidos fugiram por um canavial. Então, por eles serem de fora também, facilitou um pouco nossa ação, porque estradas rurais nós temos muitos na região, né. E os policiais que estavam de serviço, né, através de um excelente tirocínio, conseguiu adivinhar o caminho que eles iam fazer. E obtiveram êxito. Encontraram dois veículos, acompanharam um que veio a capotar, onde estavam os dois indivíduos dentro, né. Então, foi recuperado os dois motores, né, mais os apetrechos de pesca. E foi dado voz de prisão pra eles. Eles estavam armados com revólver. E qual que é a orientação, capitão, para as pessoas que têm ali a sua casa de veraneio no rancho, né, muitas vezes só vai aos fins de semana, né, o que esse pessoal pode fazer pra evitar situações como essa, né? É, o principal foco aí, né, é que cada um cuidar, aumentar a dificuldade da ação desses bandidos, né. Porque eles agem, no período em que ninguém tá vendo, eles agem mais ou menos duas, três horas da manhã. Isso dificulta que outros moradores possam visualizar. Muito embora seja um condomínio, tem muitos condomínios que é cercado por cerca, não muro, né, isso facilita um pouco a entrada, a ação deles. Fora o fato da barreira geográfica, que é um rio, e esse rio não tem como barrar, né, construir um muro no rio, perde a finalidade do rancho. Então, eles acabam vindo pelo rio também. Então, o que fica a dica é que cada morador, ele reforça a sua segurança, né, do seu condomínio. Então, tem rancho, por exemplo, lá que não tem nem portão. Justifica? Não justifica. O bandido não pode agir em hipótese alguma, né. O furto não é justificável por um descuido do morador, né. O errado é sempre o bandido. Mas, vamos reforçar um pouco a segurança, né, dificultar a ação deles. Tá certo, capitão. Obrigada, viu, pelas informações. E, Sandro, as imagens, né, de alguns ranchos ali flagraram, né, os bandidos lá dentro. Inclusive, o vice-presidente ali, da associação de moradores, né, desse rancho, ele comentou, inclusive, que em algumas casas, eles entravam, né, e como a casa ficava um pouco mais alta, eles conseguiam ver o momento em que ali a segurança do condomínio passava de moto e aí, então, eles tinham a liberdade pra retirar ali os motores, né, e poder ir praticar esses furtos. Meu Deus do céu, que absurdo, né? Quer dizer, as pessoas não têm tranquilidade e muitas pessoas, né, deixam ali o rancho fechado durante semanas até, né, pra ir depois, ou em datas comemorativas, ou só no final de semana, né, de repente, eu não sei, você esteve lá, né, o Joyce, pega celular bem lá, de repente, as pessoas fazerem instalação de câmeras com detectores de presença pra tentar coibir, pra afastar a bandidagem, porque a gente sabe que os bandidos estão por aí, estão por todos os cantos, infelizmente, né, e a gente tem que tentar se preservar, é como o policial disse, né, tentar barrar a entrada deles de alguma forma, né, com instalação de câmeras, com mais profissionais aí pra fazer a fiscalização, é um investimento maior, é, lógico, mas pra tentar coibir, porque senão você não fica tranquilo, imagine só, né, você tá lá na sua casa, na cidade, né, muitas vezes em outras cidades aí, não em salas, e de repente recebe a notícia que entraram lá no seu rancho, levaram um motor de poupa daquela, é caro, né, esses dois aí avaliados em 40 mil reais, são motores caros, né, e a bandidagem vai e leva, e outra coisa, orientar a população, né, Joyce, cabe isso, não comprar nada sem nota, porque só tem quem furta, quem rouba, porque tem quem compre isso, achando que tá levando vantagem, hoje e amanhã, ou depois, acaba sendo vítima, né, Joyce? É isso mesmo, isso que a polícia civil vai investigar agora, né, pra quem seriam entregues aí, esses materiais que eles furtaram, né, como você disse, esses motores, é motor de 30, de 50 mil reais, inclusive o capitão disse que teve, é, um dos furtos, eles usaram maçarico, pra poder tirar aí, um dos motores, então realmente, eles provavelmente, já tinham aí, um destino certo, e o capitão também adiantou, Sandro, que vai ter uma reunião lá no condomínio, exatamente pra orientar, né, os moradores com relação a essa questão das câmeras, e também de reforçar ali, a segurança no local, né, hoje, só alguns proprietários tem câmeras no seu próprio rancho, mas o condomínio em si não tem câmeras ainda, porque eles disseram que já fizeram ali algumas reuniões, e por conta de valores, alguns moradores não quiseram instalar, mas imagino que agora, né, não vai ter jeito, eles vão ter que se fazer aí, repensar, né, essa questão das câmeras lá no condomínio. É, tem que se unir, né, se unir aí, reforçar a segurança, e sempre contar com o apoio da polícia aí, parabéns à atuação deles, e tomara que tenham mais segurança nesse local, e outros, né, condomínios de ranchos também. Obrigado, Joyce, pelas informações, a gente vai dando sequência aqui, com o primeiro impacto interior, olha, dessa semana o corpo de bombeiros aqui de Rio Preto foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio em uma edícula, mas o fogo não é o que mais chama a atenção nesse caso, e sim o que provocou as chamas. de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que é muito humilde, né, não tem condições financeiras, e que por isso estava esquentando a própria comida usando álcool na latinha. Eu sei, até falei hoje na redação, que antigamente, quando as coisas estavam bem ruins mesmo, meu pai e minha mãe acabavam o gás, colocava na latinha, eu sei bem essa imagem viva na minha mente, quando eu era pequeno, colocava álcool e esquentava o feijão, o arroz, na latinha, com álcool, condição financeira não é fácil não, né, muita gente passando dificuldade. Bom, o homem de 48 anos disse que se descuidou por alguns instantes e acabou ouvindo uma explosão. Ele só teve tempo de sair correndo para não se ferir. E a gente aproveita para fazer um alerta, né, para as pessoas tomarem muito cuidado com o uso de substâncias inflamáveis, né, nesse caso ninguém ficou ferido, mas as consequências podem ser graves. Muito cuidado, realmente, eu não sei quais os danos aí na residência dessa pessoa, né, mas a gente vai estar acompanhando para saber se precisa de ajuda, né, a gente anuncia aqui, tenta, né, juntar a nossa população para ajudar realmente. Tem muitas pessoas passando muitas dificuldades, por isso que a gente que tem, né, alguma coisa, né, luta com dificuldade, mas tem mais condições, a gente tem que sempre olhar para o lado, né, tem gente sofrendo no meio da nossa sociedade. Vamos lá, vamos dando sequência aqui com o primeiro impacto. Vamos falar agora sobre o número de denúncias contra abuso sexual infantil que bateu recorde na internet em 2023. O Lucas Piccolo, ao vivo, traz informações para a gente. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Sandro, boa tarde a todos. No ano passado foram 71 mil denúncias. O número é 28% maior que o recorde anterior, que era do ano de 2008, ano em que tiveram 56 mil queixas. Esses dados são da SaferNet, que é uma ONG. Segundo essa ONG, o uso da inteligência artificial é um dos principais fatores que aumentaram esses casos de denúncia contra o abuso sexual infantil. Outros dois crimes também tiveram aumento em relação a 2022, Sandro. A xenofobia teve um aumento de 252% e a intolerância religiosa um aumento de 29,97% em relação a 2022. Ainda segundo essa ONG, esse crescimento está muito relacionado à guerra lá na Palestina, no Oriente Médio. Entendi. Agora a gente está falando do que teve alta aí, das denúncias. Alguma denúncia de crime registrou queda no ano passado, Lucas? Sim, Sandro. Na verdade, três tipos de crime registraram queda. O racismo teve uma queda de 22%, a LGBTfobia uma queda de 60% e também a misoginia uma queda de 57%. Isso tudo em relação a 2022. Ainda segundo a Cifernet, essa ONG, essa queda já era esperada, porque 2022 foi um ano eleitoral, tivemos eleições aqui no Brasil. Em anos eleitorais, a expectativa é que esses casos de denúncia contra crime de ódio, eles são maiores. Como 2023 não teve eleições, a comparação foi com o ano eleitoral, essa ONG já esperava que os números fossem cair. Entendi. E tomara que melhore, né, que as denúncias... Se existia algum caso, porque a gente está falando daqueles casos que foram denunciados, né, que houve denúncia, fora os outros que não denunciaram por um motivo ou por outro. O que a gente espera é que a nossa sociedade evolua, né, que respeite mais os direitos das outras, né, as condições da nossa sociedade e a escolha de cada um. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. A gente vai dando sequência agora, eu tenho um recadinho comercial pra você. Importante, presta atenção. E aí, vocês ainda estão em clima de carnaval, né, que eu sei. Bom, o Proença Supermercados deixou umas ofertas exclusivas para esta quarta da carne. Aproveita que essa semana ainda tem muita festa. Marca o churrascão com os amigos e aproveite as ofertas da quarta da carne do Proença Supermercados. Quarta da carne, Proença Supermercados. Tudo com a procedência do açougue e do Proença. Músculo bovino, R$19,98. Perdeu suíno, R$8,99. Paleta suína, R$7,89. Coxa e sobrecoxa do Tribem, R$6,98. Quarta da carne, Proença Supermercados. E além dessas super ofertas, eu vou deixar mais uma dica pra vocês. Entrem agora no site que está aparecendo aí na sua tela ou leia o QR Code que está aqui do lado, ó. Está aqui do meu ladinho, tá bom? E faça parte agora mesmo do Clube de Fidelidade do Proença. Isso mesmo, Clube de Fidelidade do Proença é sensacional. Tem descontos, promoções e muitas novidades exclusivas. Faça parte do Clube de Fidelidade do Proença e aproveite as ofertas da quarta da carne. Vamos com mensagens do público de casa, o pessoal que está assistindo a gente. Da criancinha até o vovô e a vovó. Vamos lá? Célia de Catanduva mandou uma foto aqui. Bom dia, meu amigo, adoro o seu programa. Manda um abraço para o meu pai, Vartes Neu. Ele também está ligadinho no seu programa. Vartes Neu, da cidade de Sales. Alô, Sales. Alô, seu Vartes Neu. Um abraço, Célia. Fique com Deus. Quem mais está com a gente? Selma Craveiro. Ó, tem alguém fazendo aniversário. Oi, Sandro Pires. Boa tarde. Manda um abraço para mim e para minha neta, Ana Júlia, que fez aniversário. Parabéns, Ana Júlia. Nove aninhos. Parabéns, parabéns. Ei, valeu. Patrícia Chagas, de Rio Preto. Bom dia, Sandro Pires. Primeiro Impacto Interior é muito bom. Amo o SBT. Quero ir tomar uma água com você e levar o meu filho Tiago, que é seu fã. Ótima semana para todos. Que maravilha. Será muito bem-vinda, viu? Muito bem-vinda mesmo. Aguarde aí que eu vou conversar com a nossa direção aqui para abrir pelo menos uma vez por semana para alguns telespectadores que estão participando com a gente aqui. Se quiserem, vem tomar água com o Sandro Pires. Vamos lá, quem mais? Alexandre, de Rio Preto. Vila Toninho. Alô, Vila Toninho. Em peso, assistindo a gente. E essa fofura aqui, ó. Sandro, boa tarde. Ótima quarta-feira. Você, sua equipe. Olha a minha filha, Maria Clara. Que linda, ela. Olha que sorrisão bonito, gostoso. Parabéns, Alexandre, pela filha. Alô, Vila Toninho. Vila Toninho, Brenda de Dracena é o melhor almoço com a companhia do seu programa. Ô, Brenda, muito obrigado, viu? Valeu. Valeu pelo carinho de toda a nossa região. Dracena também está assistindo a gente. Meio-dia, 13 minutos. Em instantes, um homem de 42 anos foi assassinado com uma faca no peito ontem à noite em São João de Iracema. Daqui a pouquinho a gente traz essas informações para vocês. Até já. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, meio-dia, 15 minutos. Um homem de 42 anos foi assassinado com uma facada no peito ontem à noite em São João de Iracema. O crime aconteceu em uma rua da cidade ainda por motivos desconhecidos. A vítima morava na cidade e trabalhava em Estrela do Oeste. O corpo dele foi encontrado por moradores locais que acionaram a polícia militar e o SAMU. Porém, o homem já estava sem vida. A polícia civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do crime. Até agora, ninguém foi preso. É lógico que a polícia vai apurar se tem imagens de circuito de segurança ou possíveis pessoas que possam trazer alguma informação a respeito deste crime. E olha, depois de dois dias de agências fechadas por conta da folia... Dois não, né? Quatro, né? Desde sexta. Mais dois dias que poderiam estar abertas, as agências fecharam, né? Segunda e terça de carnaval. Então, depois de dois dias, as agências voltam a funcionar. Hoje, normalmente, a partir do meio-dia. De acordo com a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, o encerramento vai ser no horário normal de fechamento das agências. Nas cidades em que as agências fecham antes das três da tarde, o início do expediente também vai ser antecipado, garantindo sempre um mínimo de três horas de atendimento presencial ao público. Apesar que hoje não vai ter tanto movimento assim, porque as pessoas fazem bastante movimentação através dos aplicativos, nos celulares, ou então já se programaram as suas contas, ou então o pessoal vai deixar para amanhã, né? Só se for algo urgente, realmente, uma assinatura, algum probleminha que teve durante esse carnaval. Mas vamos lá, a vida que segue agora, né? Começa o ano. E olha, começa amanhã o pagamento do abono salarial PIS-PASEP de 2024. Atenção, se você tem direito, né? Ou se acha que tem direito, fique atento às informações com o Lucas Piccolo. Como é que vai ser o pagamento, hein, Lucas? Sandro, o pagamento será liberado de forma escalonada, de acordo com o nascimento de cada pessoa. Aqueles que têm conta corrente ou poupança na Caixa receberão esse benefício direto na conta. Os demais beneficiários, eles vão receber os valores por meio da poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa, conforme aí o calendário de pagamento. O saque também poderá ser feito com o cartão social e senha nos terminais de autoatendimento e também nas unidades lotéricas. Lembrando que os trabalhadores que têm direito ao abono salarial são os trabalhadores do setor privado, com carteira assinada e que recebam até dois salários mínimos. Sandro. 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 Entendi. Tá bem? Então, entendeu aí, né, você que tá aí acompanhando a gente, quem tem direito, quem não tem? É um dinheirinho que vem em boa hora, né? Até porque muitas vezes a pessoa gastou aí no carnaval, né? Fez aquele bico, né? Faltou dinheiro, de repente é um dinheiro que vem em boa hora. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. Vamos lá com mais mensagens. Ah, ô Carla, coloca aí. Vai, a Carla é nossa editora-chefe aqui do programa. Libera aí mais mensagens do público de casa. Vamos ver quem está assistindo a gente. Renato Chacon da Silva. Bom dia, Sandro. Manda um abraço para os meus filhos, Camila e Carlos. Minha esposa, Cláudia, e minha avó, Antônia, de 93 anos. Esqueceu de colocar de onde é, né? O Renato. Ô, Renato. Mas, ó, um abraço para você, para toda a família, para a avó, Antônia, de 93 anos. Muita saúde, amor e paz para a senhora, viu? Ô, que maravilha. Tem mais mensagens. Júlia Lima, de Fernandópolis. Bom dia, Sandro. Esse presente recebi no primeiro dia do ano. Não conheço nenhuma dessas crianças. Fiquei muito grata a Deus. Sou fã do seu programa. Que Deus abençoe a todos vocês. Olha só, que abraço carinhoso, né? Será que foram pedir bom princípio? É isso? Porque ela está falando que não conhece, né? De repente, ó, bom princípio. Ó, que abraço gostoso da criançada. É isso que a gente precisa. É de amor, de fraternidade. Um abraço. Ninguém paga nada para dar um abraço no outro, um carinho, mensagens de paz, de esperança. Muito importante isso. Próxima mensagem. Diana, de Flórida Paulista. Olá, boa tarde, Sandro. Manda um beijo para o meu filho, Natanael e Eloísa. Adoramos seu programa. Muitas notícias importantes. Valeu, Diana, pelo carinho aí, pela escolha. Valeu, crianças lindas. Muita saúde e paz. Sara, meu pai está assistindo o seu programa. Aposto que o papai não sabia que ia ser fotografado, né, Sara? Tirou a foto do papai. Papai não assistindo. Maravilha. Só esquecer de falar o nome do pai aqui. Mas está valendo. Um abraço, pai da Sara. Doreto, Doreto, Sandro Pires, sou de Birigui. Manda um forte abraço a todos que estão assistindo. E os meus amigos socorristas da concessionária Via Rondon. Abraço do Doreto. Valeu, Doreto. Um abraço, parabéns e obrigado pelo trabalho de vocês. Respeito muito, valorizo aí todos os socorristas da nossa região. Abraço também para o pessoal que está aí em outras cidades, tá bom? Meio-dia, 22 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre dois homens que foram interceptados pela polícia militar quando praticavam caça de aves silvestres no Parque Ecológico em Presidente Prudente. Eles usavam uma caixa de som com pendrive para atrair as aves. Daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior ao vivo aqui no SBT Interior. Agora, meio-dia, 25 minutos. Estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio do SBT um dos deputados estaduais mais atuantes que a nossa região tem, Itamar Borges. Boa tarde, deputado. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Sandro Pires. É uma alegria poder estar aqui e participar desse programa que é tão importante para Rio Preto, para a população, para a região, dando essa oportunidade que você dá aqui. Bom, a atuação do senhor, como eu disse, tem sido excelente. Quais são as principais áreas que a nossa sociedade pode ver a atuação do senhor? Por exemplo, saúde. A gente teve várias emendas com recursos vindo para São José do Rio Preto através da atuação do senhor. É uma área que tem uma atenção especial, né? É verdade. Só agora, no último mês de dezembro do ano passado, ou seja, um mês atrás, vieram 30 milhões de reais. Dois movimentos que nós fizemos, um aqui em São Paulo com o governador, o outro em Brasília com o MDB, o Baleia, o prefeito Adinho e a ministra. Além disso, nós destinamos recursos, Sandro, para colocar o TI no Hospital Municipal da Zona Norte, 25 leitos, colocar mamógrafo no HB, custeio para Santa Casa, reforma, ampliação, ar-condicionado e veículo para as UBS do município. Só agora, no final do ano, chegaram 10 veículos. Vamos colocar uma ambulância 24 horas lá no Hospital Municipal e também lá no Hospital Municipal nós teremos a chegada, nos próximos dias, de um ultrassom e de um aparelho de cirurgia por vídeo, vídeo-naparoscopia. São algumas das ações que se transportam também, Sandro, para a área social. Todas as entidades social e assistencial de São José do Rio Preto, todas elas destinamos recursos. A PAE, a área de idosos, que cuida de crianças, que cuida de dependentes químicos. Estamos ampliando vaga para dependentes químicos com a Casa de Serenil, com o Frei Francisco. Temos uma atuação muito forte também com o apoio ao esporte amador, de todas as áreas, não só o futebol, mas todas as modalidades de esporte, o judô, o karatê, a capoeira. Temos sempre presente e destinando o recurso para essa oportunidade. Porque o esporte é lazer, é saúde, ocupa o tempo com coisa boa e as entidades fazem um papel muito importante também, em especial essas que trabalham no contraturno, que são duas entidades que têm um papel importante também. A gente está saindo do carnaval e o senhor também fez a destinação de verba para essa festa, a maior festa popular brasileira aqui para Rio Preto. Verdade, eu tive alguns diálogos com os organizadores de bloco. A Flávia iniciou lá no bloco Capivara essa interlocução e nós destinamos recursos. E todo o recurso que a prefeitura destinou para os blocos foi recurso que nós mandamos aqui para a prefeitura para dar esse suporte aos blocos que aconteceram. Além dos demais carnavais, também tivemos carnaval no Monte Libro, no Automóvel Clube, no Palestra. Mas o importante é esses carnavais de bloco que abrem e é acessível a todas as pessoas. Ontem, por exemplo, eu estava lá no Duas Vendas e estava lá no Pinheirinho, que foi a matinê encerrando aí essas festividades. Todo dia, desde uma semana atrás, estivemos aí presente em todas essas programações. 2023 foi um ano marcante da atuação do senhor. Quanto no total de verbas destinadas aqui para São José do Rio Preto? Só para a cidade de São José do Rio Preto, prefeitura e entidade, 50 milhões de reais para beneficiar a nossa população na saúde, no social, no esporte. Fora, Sandro, investimentos em infraestrutura. Nós temos aqui duas estradas concluindo. A da Vila Azul praticamente concluiu. Duplicamos um trecho ali, saindo da Avenida Potirendaba até a Vila Azul. Depois, chegando ali até a estrada que acessa a cidade de Potirendaba. Uma outra que duplica para Chimite, aqui saindo ali na região dos Damas ali e vai até Engenheiro Chimite. E estamos agora trabalhando para iniciar nos próximos dias aí, aliás, iniciar a licitação. Da duplicação até Ipiguá, importante trecho que tem tido tantos acidentes e tão necessária. E ainda, nesse primeiro semestre, nós começaremos aqui a construção de uma clínica PET, que vai atender gratuitamente pequenos animais, cachorros, gatos, que terão esse acesso gratuito, uma oferta aqui de um investimento que eu trabalhei junto com o prefeito e que vamos inaugurar ainda esse ano. É, quem conhece o senhor sabe que o senhor é uma pessoa que não para, acorda muito cedo, vai dormir muito tarde, se dedica bastante em prol da população. O que a população pode esperar nesse ano aí do senhor lá na Assembleia Legislativa em prol de Rio Preto e da região também? Na Assembleia, sempre apoiando o nosso governador Tarcísio, que tem feito um bom trabalho, estando ao lado dele, das boas bandeiras que o governador tem trazido, mas também aqui e como parlamentar destinando os recursos. Já encaminhamos recursos para todas as entidades. Só agora, no primeiro semestre, nós estamos destinando 11 milhões de reais aqui para a cidade de São José do Rio Preto, que vai atender de 200 a 100, a 300, a 500, a 1 milhão, entidades assistenciais, a própria saúde do município e algumas aquisições de equipamento. Importante isso, saber as necessidades, saber ouvir a população e buscar recursos onde eles estão, né? Verdade, tem a infraestrutura que eu te falei também e também o esporte, são áreas que nós estamos destinando, além de sempre estar apoiando e envolvido a área da habitação. Eu estou fazendo uma parceria com a Secretaria de Habitação e também com o Gerardo Falcões, no sentido de dar suporte a esse aluguel social que vem sendo pago em virtude do atraso da entrega das obras que deve acontecer até o final do ano. Tá certo, bom trabalho para o senhor. Obrigado, Sandro. Obrigado pela visita aqui. As portas estão abertas. Eu que agradeço, muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Bom, vamos dando sequência aqui com o primeiro impacto. Daqui a pouquinho tem Mira Filizola com o SBT e você. Polícia flagrou três homens caçando aves silvestres lá em Presidente Prudente. Eles foram levados para a delegacia participativa. O trio estava no Parque Ecológico, no bairro São Mateus, com uma caixa de som com pendrive, com gravação de cantos para atrair os pássaros. Com suspeitos, os policiais ainda encontraram gaiolas, alçapão e dois pássaros da espécie coleirinho papacapim. Apetrechos foram apreendidos e serão destruídos. Já as aves foram soltas na natureza. Os três foram autuados e irão responder em liberdade pelo crime ambiental de caça. Coitadinho dos passarinhos lá, iam pensando que tivesse algum coleguinha deles, né? Um canto, chama atenção, né? Imagine só, colocavam a caixa lá com pendrive, os passarinhos falavam, opa, vamos lá. E de repente era para ir para a prisão. Por sorte aí, a polícia acabou descobrindo essa caça ilegal. E olha, nós mostramos no início aqui do primeiro impacto interior o caso de um paciente que matou o outro com uma caneta em Olímpia, pacientes de uma clínica de reabilitação química. Nós vamos voltar a falar desse crime porque a Larissa Cruz está agora na delegacia lá de Olímpia e traz mais informações. Larissa, é com você. Sandra, olha, nós conversamos agora há pouco com o delegado aqui da delegacia de Olímpia. Ele nos informou que esse caso foi registrado em Barretos, já que no horário aí que aconteceu esse crime, a delegacia lá que fazia esse plantão para o registro aí de boletim de ocorrência. Mas esse caso deve voltar aqui para Olímpia, um inquérito deve ser instaurado para apurar, né, a motivação desse crime, o que teria acontecido para aí chegar nesse ponto da morte de um homem dentro dessa clínica de reabilitação. No momento que nós estávamos ali na frente da clínica também, um paciente até veio falar com a nossa equipe, até passou um contato, né, do pessoal da clínica, da coordenação da clínica. Nós tentamos contato, mas por enquanto a resposta que a gente tem é que eles estavam ali correndo atrás de burocracias, mas que mandaria uma nota para a gente informando o posicionamento da clínica e também detalhes do que aconteceu, né, a motivação, se a vítima seria aqui de Olímpia, se o autor também seria daqui, enfim, informações mais concretas aí para a gente. Relembrando o caso, um paciente aí dessa clínica de reabilitação aqui de Olímpia, que fica no Distrito Industrial, teria matado um outro paciente, um colega ali da clínica com uma caneta, né, enquanto esse homem estava dormindo. A informação também que o delegado confirmou para a gente, né, é que realmente esse homem foi preso em flagrante, ele mesmo que avisou ali o pessoal da clínica de que teria cometido esse homicídio, que foi preso em flagrante, passou por audiência de custódia e seguiu aí a disposição da justiça e foi encaminhado à cadeia de Colina, à cadeia pública de Colina, está lá à disposição da justiça. Nós continuamos acompanhando esse caso, como eu disse, um inquérito deve ser instaurado para apurar, né, as circunstâncias desse crime, realmente um crime que choca, né, matar uma outra pessoa com uma caneta, é até um crime frio, né, Sandro? Mas seguimos aqui por Olímpia para trazer mais detalhes sobre esse caso, Sandro. Tá certo, a gente vai ficar acompanhando, é um crime bárbaro, né, a morte em si, mas também da forma com que foi a utilização de uma caneta, as pessoas que estavam lá em recuperação química. A gente continua acompanhando esse caso, viu Larissa, qualquer novidade pode chamar a gente. E olha, uma outra notícia, cerca de 7 milhões de famílias, entre beneficiárias e não beneficiárias do programa Bolsa Família, devem atualizar os dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único. O Joca Maluli volta com essas informações, o que essas pessoas precisam fazer, hein, Joca? É isso mesmo, Sandro, são 7 milhões, né, de pessoas que precisam atualizar o seu cadastro no Cad Único, que é o sistema de cadastro único que o Governo Federal utiliza, não só para fazer o pagamento de benefícios como Bolsa Família, entre outros, mas também para poder fazer uma avaliação, né, do perfil do brasileiro, daquele brasileiro, daquela família que precisa da assistência social, né, do Ministério de Desenvolvimento Social do Brasil, principalmente para poder colocar em prática políticas públicas, em termos de inclusão, de educação, de capacitação profissional, por isso que é tão importante que as pessoas estejam sempre com cadastro atualizado. Além, claro, do fato de que as pessoas que estiverem com cadastro desatualizado podem deixar de receber os benefícios. Desses 7 milhões, nem todos são beneficiários do Bolsa Família, mas uma grande parte, sim, então é importante que as famílias que estiverem nos acompanhando agora no primeiro impacto interior, que recebem o benefício, se certifiquem de fazer a atualização cadastral, que pode ser feita diretamente pelo aplicativo e pelo site do Governo Federal, ou para as pessoas que tiverem alguma dúvida, podem se dirigir também até o CRAS mais próximo da sua casa. Então é importante entrar no site lá e procurar qual que é o CRAS mais próximo para que possa fazer a atualização do cadastro. E lembrando que, além de tudo isso, também é uma forma de todo mundo ajudar a evitar fraudes, porque, infelizmente, a gente sabe que em alguns já tivemos casos de fraudes dentro do sistema de pagamento de benefícios de assistência social, como é o caso do Bolsa Família. Então, para que ninguém que precise de fato, que esteja qualificado de fato, deixe de receber, é importante que as pessoas se mobilizem e façam a atualização desse cadastro, que é tão importante, principalmente no país como o nosso, que muitas famílias realmente precisam dessa assistência social. Tem mulheres, mães que cuidam dos filhos, pessoas desempregadas, pessoas na vulnerabilidade, inclusive com relação à alimentação. Então é muito importante que todo mundo que recebe um benefício se comprometa a fazer essa atualização, Sandro. Tá certo. Tá aí dado o recado. As pessoas têm que ficar atentas. E qualquer novidade com relação a isso, a gente volta a falar sobre o assunto aqui no Primeiro Impacto. Obrigado, viu, Joca? Meio-dia, 38 minutos. Tem tempo ainda para algumas mensagens antes da Mira Felizola entrar no ar. Aline, de Nova Granada. Bom dia, Sandro. Minha família ama seu programa. Ela assiste todos os dias. O nome dela é Tauane Eloá. Olha só a figa da Aline lá de Nova Granada. Obrigado, viu? Próxima. Nina Pacheco, de Nova Aliança, também está pertinho da gente. Boa tarde, Sandro. Estamos assistindo o seu programa. Manda um beijão para o meu pai, a Mauri. Estamos no HB para ele fazer uma cirurgia. Deus opera milagres. Que Deus abençoe nesse momento. Abençoe o senhor, os profissionais aí, os médicos, os enfermeiros. Vai dar tudo certo. Vamos acreditar em Deus. Tá bom? Boa sorte. Valeu, Nina. Rose, de Ubarana. Oi, Sandro. Nós adoramos o seu programa. Mesmo internado, nós estamos assistindo o Primeiro Impacto. Logo, logo, estaremos em casa. Se Deus quiser, beijo para você. Obrigado. Boa recuperação. Aliás, mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos hospitais, nas clínicas. O pessoal que está acompanhando também. Os profissionais que fazem aí o sistema hospitalar, público e particular. Próxima mensagem, Cleusa, de Presidente Prudente. Oiê! Sandro Pires, parabéns pelo seu belo programa. Estendo a nossa equipe aqui. O apresentador não faz sozinho um programa desse. Assistimos você todos os dias. Mande um abraço para mim, Cleusa, e para o meu esposo, Odair. Obrigada, muito sucesso. Mas mande mesmo um oi para nós, Cleusa. Oi, Cleusa. Pronto, tá um oi aí. Tá feliz? Oi, de novo. Pronto. Duplo. Um abraço para vocês. Emily de Rio Preto. Sou muito fã. Acho muito legal. Pena que passa rápido. Assisto todos os dias ao Primeiro Impacto. Obrigado, Emily. Valeu, obrigado. Todas as faixas de detalhes, você viu? É da criança até o vovô, vovó, adolescente, adulto, homens, mulheres. Todo mundo assiste a gente. Meio dia, 40 minutos. Agora está chegando o Mira Filizola. Olá, tudo bom, Mira? Tudo bem, meu amigo. Quarta-feira de cinzas. E eu só estou o pó. É o pó. Para você. Essa foi a tia Zona, né? Gostou da piada? Não, né? Pó da rabiola. Foi ruim. Pó da rabiola, pós-carnaval, mas com força total aqui. Com certeza. Não é você, Sandro, tudo certo? Ah, felicidade, só felicidade. É isso aí. Só agradecer, né? Agora começou o ano. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Valeu, Mira. Tudo de bom. Tudo de bom. Feliz 2024. Para você também. Agora começa, né, Sandro? Agora vai? Vai. Agora, se Deus quiser, vai. Tchau. Até amanhã. Tchau. Vai com Deus. Bom descanso. Tchau.